e nesta quarta-feira estamos aqui junto a ponte do rio comandair aqui é onde está registrando é curva né aliás uma curva que não se enxerga logo mais de 50 metros adiante né estamos registrando né primeiro o que está realmente acontecendo até o termino ele passar a pé aqui ó até vem um carro vou deixar passar esse carro e realmente aqui ó não aguardas né aqui tô com dois cachorros aqui vamos ver se nosso cachorro sair da frente aqui para evitar se atropelar pelo veículo vai passar aqui diminuiu a velocidade até e eu tô aqui na ponte pessoal ó a ponte do rio comandair sinceramente eu decido inseguro em passar a pé por aqui que não tem guarda nenhuma se errar o pé cair lá embaixo e é alta distância agora vou passar atravessar lá vem outro veículo eu tô parado eu tô até me agarrando uma guarda porque realmente é perigoso passar a pé aqui porque treme a ponta treme a ponta pessoal aqui tem uma pluviômetro né pessoa sabe que vai medir a intensidade da da chuva pedras e vou atravessando a ponte meio ligeira porque ela treme quando passa um veículo de pequeno porte e chegando aqui ó não tem nem uma guarda nenhuma guarda porque se eu vou tomar uns tragos virita aqui ó e errar o passo eu caio lá embaixo mais de 30 metros abaixo e passa somente um veículo lá isso aqui foi olha aqui ó não tem nada nada nenhuma guarda nada tem os cachorros aqui vendo ó a altura que é ó não tem já tinha um tempo umas guardas e caíram claro foi uma ponta que foi feita muitos anos atrás a gente não tá culpando a administração e esse incompetente Dyer né eu digo competente porque se dá ele só existe o sigla né e quem fez essa ponta aqui talvez fez naquela época onde passava somente um veículo passava uma carroça e hoje mudou o movimento né e é normal hoje ver os outros amigos se encontrarem né tanto é que um posto aqui ó praticamente já tá na rua um posto aqui tá na rua então eu vou dar caminhada nessa tal de rs 162 que para mim rs não tem nada é uma estrada do inferno na realidade né até aproveitar passar meus cavalos aqui ó que estão comendo terra né ainda bem que eu consegui uma alfafa né aí tem um potro ali outro potro lá égua e lá em cima o cunhudo né tudo morto né então o que poderia se fazer nessa tal de estrada do inferno aqui né da ponta até as questões de obra são apenas cem metros e aqui na realidade eu não considero que seja uma rs 62 competência do estado né porque eu pelo menos aqui era urbana os meus vizinhos aqui a dona Lúcia também era urbana todo mundo paga água e luz como fosse área urbana então se passa uma uma estrada aqui na realidade é no período urbano aí tem que se entender né como é que funciona essa essa legislação será que é competência da área será que competência do município o que que tá faltando aqui diz que tem que se identificar e dar solução e doar solução sim aqui não pode ser calçado não pode asfaltar não tem condições é muito estreita né é a única estrada que tem o que tem que fazer aqui na verdade colocar pedra cupim e passar o rolo simplesmente isso aí muitas vezes foram feitos aqui e o que você faz finalmente é patrolar e patrolar e criar valeta aliás as valetas o caminhão da pé aqui ó as valetas praticamente já tá tomando conta da estrada se olhar aqui uma boa porcentagem é valeta né e para baixo aqui na parte de baixo tá desbarrancando já então grande perigo hoje é se encontrar dois veículos aqui de um pouco de porte um cair na valeta e outro que irá para baixo então é simplesmente aqui ó é estrada destrói tudo destrói amortecedor destrói pivô de veículo em apenas 80 metros para gente que circula isso aqui várias vezes ao dia e é uma tortura o veículo mesmo dando em 40 por hora até 20 quase quase parando é difícil aqui pessoal isso aqui ó é valeta estrada é bem estreita então onde o caminhão aqui tem uma grande dificuldade para passar e desse lado aqui ó tá desbarrancando né então é um grande perigo transitar nessa estrada do inferno estrada do inferno aqui que na realidade só serve para destruir veículos aonde se cobra impostos né se exige o pva mas voltar isso aí eu vou registrar aqui ó um perigo realmente quem passa olha aqui pessoal aqui ó é questão de detalhes para o veículo aí para baixo ó se pegar a roda aqui ó são vários metros e pedras para baixo e pedra e árvores ó então se o veículo vem aqui e vai desear do outro não tem nada de barranco ó ele cai lá embaixo até tô ajustando o veículo andando aqui ó uma é claro a poeira agora é normal né a poeira tem agora com esse tempo aí ó beleza tranquilo como é que tá achando essa estrada aí tá gostando eu vou falar porque eu sou político não mas não precisa ser político só que o senhor que usa essa estrada eu tô fazendo um registro aí tá lamentável né tá difícil né eu tava mostrando os 80 metros aqui ó a nossa estrada aqui é praticamente estado do inferno hoje em dia falar agora eu acabei de botar quatro pneus novo na minha caminhoneta quatro amantecedor novo tem que fazer isso bem mais seguido do que normalmente faria por causa dessas condições nessa estrada é uma vergonha nós temos que pagar imposto ainda né e a promessa vai para o nosso bem e o que mais revolta que agora nós estamos na boca de uma eleição né é isso aí e mesmo assim o governo não tá conseguindo nem fazer a manutenção que dificuldade né o senhor era perfeito o tempo né senador continuou sendo perfeito lá foi o Norton né é o Norton aí ó esse prefeito ainda tá falando aí muito obrigado assim constrangido que a gente sabe a dificuldade da administração tanto estadual quanto municipal mas é acho que eu queria ter um pouquinho mais de tratamento que tem sentido em outras épocas eu conheço também não foi fácil mas eu acho que não dá para deixar chegar nessa situação aqui é verdade sair da cidade custa nada né fazer o que tem que ser feito um abraço é isso aí Norton muito obrigado um abraço para ti obrigado e pelas palavras né pessoal esse aí é o Norton então esse prefeito aí que tá transitando aqui ó com essa caminhoneta e falando né o que acontece né não foi planejado nada né passando nem conheci quem que era né e acabei vendo que é o Norton pessoal olha aqui ó a buraqueira que é ó e as pedras aqui ó essas pedras que tá marcado ó de pneu e bateu veículo baixo não passa né e assim tá ó então olha tem veículo ainda aqui ó que vem numa velocidade moderada ó mas realmente praticamente quase encosta embaixo então assim é lamentável essa situação aqui eu não sei o que vai ser feito são apenas cem metros cem metros né da seguida de obras até a ponte do rio comandai patrolar não adianta é a fase das valetas aqui vou empurrando a estrada para baixo para baixo está desbarrancando tem que colocar o que uma pedra cupim e daí passar o rodo que foi feio algumas vezes mas essa solução né não interessa é seca assim é seca mas algo tem que ser feito pessoal tem que ser feito tem que olha aqui entrada da cidade eu sei o santo nosso amigo amigo secretário obras mas vamos dar uma atenção aqui para ver afinal vamos decidir de quem essa responsabilidade vamos fazer algo isso aqui e vamos evitar um acidente no futuro aqui olha eu tô olhando para baixo dá mais uns 20 a 30 metros para baixo aqui ó e será tomara né que não acaba um dia acontecendo acidentes e aí receio pessoal vai se acordar para realidade aqui nessa entrada da cidade aqui entre a ponte do rio comandai até a secretaria de obras eu pago imposto então como urbano os vizinhos pagam imposto luz e água como urbano então nós estamos num perímetro urbano e alguém tem que tomar uma solução para esse pedaço pedaço que eu considero um pedaço da entrada do inferno né então vamos se acordar porque se daia e a cidade para por elas é só sigla sigla e incompetência é bem isso aí não